Entrevista com o técnico Guto Ferreira. Primeira pergunta de Del Machado. Guto, boa noite. O ataque funcionou e marcou cinco gols, além da zaga não ter sido vazada. Podemos dizer que foi mais um bom teste para o Bahia nesse início de temporada? Foi um jogo importante porque trouxe um triunfo. Um triunfo com uma margem de gols importante. A gente conseguiu fazer boas jogadas. E esse tipo de situação tende a trazer confiança para a equipe. Eu acho que esse foi o fator preponheirante. Não foi tudo perfeito, tudo como a gente gostaria, mas houve uma evolução bastante grande. Mas tem muita coisa a se corrigir também. Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Guto, boa noite. Posicionamento de Patrick como segundo homem fez com que a equipe chegasse na área com mais uma opção ofensiva e melhorasse o rendimento de Daniel? Se vocês notaram, nós jogamos 2-1. Daniel hoje não jogou no 4-1-4-1. Daniel foi o 10 mesmo atrás do centroavante e Patrick o enganche, digamos assim, o boxe-to-boxe. E pela mobilidade, pela ocupação de espaço, facilitou bastante o trabalho, com certeza. Pergunta de Douglas Santana e Nilson Luiz. Guto, na última coletiva você afirmou que estava próximo do time titular. O desempenho de hoje, junto com as mudanças na escalação inicial, confirma que esse será o time base para a temporada? É, existe uma base nessa formação sim, mas não está totalmente fechado. Está em aberto, tem jogadores que podem entrar na equipe, né? E vai depender do dia a dia. E quem está, vai ter que confirmar. Pergunta de Reginaldo Lima. Guto, boa noite. O Bahia conseguiu se impor e golear a frágil equipe do Globo. O que esse resultado representa para você e para o elenco? Foi muito importante. Eu acho que eu já respondi até antes. Pergunta de Manuel Nascimento. Guto, você precisa de meias no time. Você está tentando resgatar o Daniel nessa posição? É um jogador com maior facilidade do passe, né? Do passe diferenciado. Só que é um jogador, até pela biotipia dele, com alguma dificuldade de jogar entre linhas. O jogo de contato, o jogo de costas. Então a gente tem que criar situações onde ele venha de frente para o jogo. Ou receber a bola sempre a partir de um pivô. E não ele receber e girar. O passe que ele tem que receber e girar é o passe diagonal. Nunca o passe frontal. Porque o passe diagonal é muito difícil do marcador estar colado. E o passe frontal, geralmente, o marcador está atrás, marcando, colado no jogador. O que dificulta, ainda mais ele que é franzino, vai ter muito contato. E ele não é um jogador de contato. Ele é um jogador de estar no espaço, fazer a bola andar rápido e, a partir daí, tirar os grandes passes. Não é também um desce de entrar na área para fazer gol. A maioria dos gols dele, geralmente, são da entrada da área, chegando para bater. Mas é o jogador mais lúcido que nós temos, no momento, no plantel, para fazer essa função. Pergunta de Léo Souza, do Ben News. Guto, o que o AI apresentou de diferente hoje para, enfim, conseguir transformar a superioridade técnica em resultado contra um adversário inferior? Eu acho que teve, a primeira coisa foi o gol cedo. O gol que, a três, esse foi o quarto jogo que nós criamos em menos de cinco minutos. E foi o primeiro que saiu. E isso trouxe uma tranquilidade para a equipe. E, a partir daí, as coisas vão facilitando. Aí a equipe conseguiu desenvolver o jogo, mover a bola, fazer as tabelas, as triangulações treinadas, o movimento por dentro, por fora. E, se vocês tivessem filmado o treino de sexta-feira, aqui, na arena, e tivessem visto o gol, que eu acho que foi o quarto gol nosso, o segundo rol da liga. Igualzinho o que nós fizemos no treino. Inclusive, saiu o gol também. Porque nós fizemos uma movimentação antes, para provocar esse espaço, e as coisas aconteceram. E nós estamos tendo algumas coisas importantes, que é o posicionamento entre linhas dos três homens de frente, com giros rápidos, com aproximação. Eu acho que isso foi o que foi de melhor. No início do jogo, nós tivemos um pé de pressiona bom, de resgate. O nosso time subiu para atacar. E aí, no segundo tempo, nós empurramos eles. Nós empurramos eles. Mas eu acho que ainda nós temos que melhorar, para permitir que o nosso adversário jogue menos contra a gente. Pergunta de Jailson Barauna. Guto, à exceção do resultado, que foi excelente, gostaria que você avaliasse a construção do mesmo, bem como os passos trocados e a compreensão do jogo que vimos aqui. Talvez se o Barauna estivesse perguntando o que eu respondia anteriormente, talvez a resposta estava se encaixando. O que eu falei dos movimentos treinados, as aproximações, os dois volantes fazendo aproximação na triangulação, os zagueiros conduzindo bola para achar o melhor passe, sem medo, na abertura de três zagueiros. Hoje nós conseguimos fazer, mas ainda assim nós estamos longe do ideal. Ainda assim nós erramos bastante, ainda assim nós não tivemos uma marcação impositiva. Nós cedemos espaço para eles, mas o bom é que o produto final do jogo deles não saiu gol e o produto final do nosso jogo saíram cinco. Ulisses Gama. Guto, nos últimos jogos você tem oportunizado jovens como Henrique e André. Como é que você tem visto a adaptação deles ao time? Muito bom. Henrique, André, Borel. Nos primeiros jogos, Choco, Gregory. O William no banco, né? Hoje tinha Quadrado no banco, o William no banco. Quem mais? Choco no banco. Miquelias eu botei para jogar. O que mais? Pedro no banco. Hã? Pedro no banco. Pedro no banco, já ficou no banco também. Everton está se condicionando, buscando espaço. De repente pode pintar aí na frente. Porque isso aí é o futuro do Bahia. São esses jogadores que vão, que podem futuramente fazer a diferença. E a minha alegria é que a torcida comprou a ideia do Borel. E o Borel só está crescendo. Só está crescendo. Então eu espero que vocês continuem apoiando esse menino, porque ele pode ser um grande diferencial para o Bahia. E assim como ele e outros jovens que estão entrando. Rian, que é veneno de campo. Ronaldo, que às vezes gera alguma polêmica, mas sempre tira alguma coisa de produtivo para a equipe. Sempre tira uma jogada que pode fazer a equipe fazer a diferença. É um menino de muita entrega. E por aí vai. Por aí vai. Eu acho que o trabalho é esse. O trabalho é esse. A gente estava vendo, nós temos, eu acho que, com idade, que saíram do júnior do ano passado para esse ano, treinando nos profissionais, acho que nós temos 12. E se você colocar ainda Patrick, que teve uma ascensão há um ano e pouco, que veio da base, quem mais? Teixeira, Matheus Bahia. Teixeira, Matheus Bahia. Nós temos aí 15, 16 jogadores que de alguma maneira participaram da base do clube. Isso aí é uma marca bastante importante. Só que, aí os resultados. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda paciência. Até que eles cheguem no estágio de outros que tiveram bastante sucesso aqui. Lá atrás, Thaliska, o próprio Jean, em 2015, ele foi execrado. Porque muito jovem tomou o gol. Depois, em 2017, fez uma campanha, foi campeão da Copa do Nordeste, fez uma campanha fantástica e acabou vendido no final do ano. Então, são situações assim. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Marinho Júnior, Guto, poderia falar sobre a bela partida de Luiz Henrique, que fez apenas a sua segunda como lateral? Acho que a terceira. Não, segunda mesmo, porque a primeira, na estreia, ele não pôde estrear porque estava com Covid. Então, ele é um jogador que tem algumas coisas muito, muito interessantes, principalmente ofensivas. E hoje demonstrou isso. É um jogador que ele sabe que ele busca qualificar o seu lado defensivo, o seu nível de força. É um jogador que, recém, ele jogou a Série B no ano passado, mas ele está num processo de ascensão, de lastro físico. É bastante jovem, acho que tem 22 anos. E é um jogador que está maturando ainda, tem muita coisa para evoluir. Mas pela postura dele, pela entrega dele, pelos comportamentos que ele tem, pelas atitudes que ele tem, eu tenho certeza que ele vai evoluir muito e vai poder nos ajudar aí nessa caminhada que não vai ser fácil. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos conseguir chegar onde a gente quer. Pela última pergunta de Rafael Seixas. Guto, hoje o Borel e o Patrick fizeram partidaço na Fontenova, taticamente. É por isso que você vem enfatizando a importância do Rodízio? É. O Patrick já é um jogador que tem um lastro grande, né? Porque ele jogou bastante o ano passado. E o Borel, por exemplo, saiu porque ele encostou. Quando nós fizemos o quarto gol, acho que foi, ele encostou no banco e falou, nós perguntamos, como é que você está? Ele falou, ó, eu estou com a perna pesada, sentindo um pouquinho, mas dá para ir até o fim. Eu falei, não, senhor, daqui a pouco você abre e vai nos fazer falta. E aí já botei o André, que era o momento de, tinha a oportunidade de lançar o André. Os primeiros momentos do André, o coração estava na boca. Até nós brincamos com ele agora no vestiário, né? Como é que estava, André? O coração estava na boca, né? Mas daqui a pouco ele fez uma jogada. Ele errou, acho que as três primeiras bolas errou. Daqui a pouco ele conseguiu achar uma. Daqui a pouco ele fez a segunda. E eu ali na beirada dando moral para ele. Daqui a pouco ele tomou conta. Esse é o processo. E esse coração na boca, ele vai voltar a cada partida que subir o nível. Até que ele esteja com o lastro de jogo, com o ritmo de jogo do profissional. Porque ele ainda tem o ritmo de jogo de sub-20. Mas é um jogador extremamente promissor. Teve convocação para a seleção já. Como o Borel também já teve lá atrás. E a diferença é que o Borel tem 19 e ele tem 18. A última pergunta de Fábio. Guto, esse resultado de hoje tira um pouco do peso das costas? Cara, nós temos um planejamento. Lógico que trabalhar com triunfos traz mais tranquilidade. Talvez a gente sabe onde a gente quer chegar. Sabe o porquê desses tropeços. Isso que é importante. Porque se você não sabe o que está provocando, você não sabe. Se você vai ganhar, você vai perder. Ou empatar. E não sabe por que está acontecendo. Aí, como se diz, vira um problemão. Você não tem solução para a situação. Mas não é o caso. A gente sabe o que está acontecendo. E ainda nós não estamos no nosso estágio. Nós vencemos uma partida. Mas nós não estamos ainda aonde a gente tem que estar para poder competir de igual para igual ou em superioridade com os clubes que vêm aí pela frente. E aí E aí E aí E aí